Eu acho que o ano do Joinville começou muito bem, a gente começou com esse título da Taça Brasil e eu acho que eu e o Betão a gente chegou com um grupo já totalmente montado já de 2016 e a gente chegou somando. E não foi à toa que a gente conseguiu conquistar o título da Taça Brasil. E ao decorrer do ano, depois da Taça Brasil, eu acho que a gente teve altos e baixos durante a Liga Nacional, mas eu acho que a nossa equipe é forte, eu acho que a gente tem grandes possibilidades de estar entre os primeiros na tabela, na primeira fase, eu acho que a gente tem menos jogos também e daqui a pouco a gente chega lá em cima. Jogar contra o Corinthians, eu acho que todas as equipes se preparam o máximo possível, eu acho que a concentração é totalmente diferente, a gente sabe que eles vêm para defender um título, eu acho que a equipe deles desmontou um pouco e até na Taça Brasil eles sofreram um pouco por causa disso, mas eu tenho certeza que eles já conseguiram se encaixar. Acho que vai ser um belo jogo, acho que as duas equipes estão num momento de crescente, então acho que vai ser um jogo bonito. É neste domingo, às 11 horas da manhã, pela Liga Nacional de Futsal, Jack vs Corinthians, no canal Sport TV. Somos todos campeões!